Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa do segundo ano disciplina matemática professora Bárbara Fim. O roteiro de hoje é reconhecendo as formas sólidos geométricos, montando geométricos, adição por agrupamento, operação com números até 100. Sólidos geométricos. O que é que na verdade a gente pode estar visualizando e compreendendo o que é que são esses objetos? Há objetos que se parecem com figuras geométricas planas como uma caixa de sapato, uma lata de óleo, a casquinha de sorvete, entre outros que possivelmente você já tenha tido acesso. Essas figuras planas são aquelas que ficam achatadas, ou seja, aquelas que podem ser também desmontadas na mesa quando apoiados sobre ela. Há exemplos, tem ali a caixa de sapato. Outros objetos se parecem com figuras geométricas não planas. Estes não ficam achatados quando apoiados sobre a mesa. A esfera, o cubo, o cone, o cilindro e a pirâmide são alguns sólidos geométricos. Os poliedros são formados por três elementos básicos, que são estes, vértice, aresta e faces. As superfícies planas são as faces. O encontro de duas faces forma a aresta. Já o encontro das arestas forma as vértices. Aqui tem alguns exemplos de algumas figuras planas, aonde como você pode estar observando, ela está desmontada, ou seja, achatada sobre a mesa, né? No caso aqui, o cubo. E você pode observar que nele contém os três elementos. Face, vértice e aresta. Aqui também serve como exemplo e você pode estar vendo com maior profundidade ou esclarecimento. Como que se forma a face, a aresta, que no caso são as linhas, e a vértice, que são os pontos de ligação. Aqui também são alguns exemplos mais específicos para ampliar os seus conhecimentos. Olha aqui, a face, a junção entre as arestas e as vértices em destaque, para você observar melhor. O dado lembra a forma de um cubo. Ali temos um cubo e aqui um dado. A bola lembra a forma de uma esfera, um corpo redondo. Aqui tem uma imagem a título ilustrativo da obra de arte de Tarsila do Amaral, que tem um título A Féria de 1924, aonde você pode observar que tem também algumas imagens e figuras que são alguns sólidos geométricos bem, digamos assim, visíveis a olho nu para você poder identificar. Aqui também tem uma outra figura ilustrativa, que é também da Tarsila do Amaral, que tem o título O Pescador, que também apresenta algumas imagens planas e corpos redondos. Adição com agrupamento. Vamos fazer adições utilizando as seguintes regras. Cada cubo vale uma unidade. Cada barra vale uma dezena, ou seja, vale 10. Como você pode estar observando, esse material é um material exclusivo da linha Montessoriana, tá? É um material dourado. É utilizada para facilitar a sua aprendizagem, aonde você pode estar observando, né, em contexto dessas quantidades. Aqui, no caso, é o cubo e a barra. Então, aqui, a junção de 10 cubos forma uma barra com 10. Há exemplo aqui, 29 mais 7. As barras são representadas por cada uma dezena. Uma dezena, duas dezenas, que formam 20. E aqui, 9 cubinhos, ou seja, 9 unidades. Mas, 7 unidades, que equivale ao valor de 36. Ou seja, a representação por meio do material dourado fica da seguinte forma. 10 mais 10, 20, com mais 10, 30. 3 dezenas e 6 unidades representado pelos cubinhos. Veja como é que surgiu, então, a centena. A centena é justamente o conjunto de barras. Então, aqui, cada barra com 10, ou seja, 10 barras, forma uma placa que tem o quê? O valor de 100, que é equivalente à centena. Agora é que chegou a sua vez. Vamos lá às atividades? Primeira questão. Realize as operações desenhando as barras e os quadrinhos. Então, 22 mais 19, quantas barras você vai estar desenhando e quantos cubos? Vamos lá. Uma, duas, que representam 10 mais 10. E dois cubinhos. Mais 19, ou seja, 10 mais 9 cubos. A seguinte, 28 mais 15, duas barras. Oito cubos, que refere a oito unidades. E uma barra, que refere-se a 10, a uma dezena. E cinco unidades. A seguinte, já foi rapidinho, hein? Bora lá. Três, três barras. E cinco cubos. Mais sete cubos, que representa sete unidades. 22 mais 19, a representação por meio de desenho já foi. E agora, a representação numérica, 22 mais 19, equivale a? Exatamente, 41. 28 mais 15, isso mesmo, 43. 35 mais 7, muito bem, 42. Segunda questão. Descobre quem eu sou das figuras geométricas. Que forma geométrica espacial é parecida com uma bolha de sabão? Isso, muito bem, é a esfera. Tenho quatro lados iguais. Quem é que eu sou? Isso mesmo, quadrado. Pareço um bico de passarinho. Quem é que eu sou? Muito bem, triângulo. Terceira questão. Pinte os círculos que contêm números entre 40 e 55. Apenas entre esses números, hein? Não pode anteceder e nem esses números após. Presta bastante atenção. Vou fazer a conferência agora. 43, 44, 49, 50. Muito bem. Quarta questão. Observe o exemplo completo. Letra A, 63. 6 dezenas, que equivale a 6 barras. E 3 unidades, que equivale a 3 cubos do material dourado. Certo? Agora, 74 é com você. Como é que vai ficar? Isso mesmo. 7 dezenas mais 4 unidades. Letra C, 15. Como é que fica? Perfeito. 1 dezena e 5 unidades. Já o número 38? Isso mesmo. 3 dezenas e 8 unidades. Quinta questão. Escreva os números por extenso, abaixo. Esses números são números aqui, ó, redondos, de 10 em 10, né? Até o número 100. Agora, eu quero ver com vocês como é que vai ser a escrita deles por extenso. Vamos lá? Isso mesmo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muito bem. Sexta questão. Complete observando o exemplo. 100 mais 10 mais 13 igual a 113. E você vai representar lá. O 100 vai ser equivalente a uma centena. 10 vai ser equivalente a uma dezena, uma barra apenas. E 3 unidades que dá o valor de 113. Agora é com você. 100 mais 20 mais 4 que vai ser referente. Como e a quanto? Exatamente. 124 que vai ser quantas centenas? Exatamente, apenas uma placa sendo representada. Dezena? Exatamente. Duas barras aqui para ser representada pela dezena. Já a unidade? 4. Porque eu vou estar representando pelos cubinhos. Você está show, viu? Muito bem. 100 mais 30. Observe que na unidade você não tem nada. Então, esse número é 130. Aonde eu tenho quantas centenas? Muito bem. Uma centena, três dezenas e zero de unidade. Conclusão. A esfera, o cubo, o cone, o cilindro e a pirâmide são alguns sólidos geométricos. Todos os sólidos são formados pela união de figuras planas. As quais podem ser identificadas por meio da planificação. Os sólidos geométricos são encontrados nas diferentes formas existentes ao nosso redor. Exemplo, uma caixa de sapato, a caixa d'água, uma pirâmide, uma lata de óleo, a casquinha de sorvete, entre outros. Os poliedros são formados por três elementos bem básicos. Vértice, aresta e faces. As superfícies planas são as faces. O encontro de duas faces forma a aresta. Já o encontro das arestas forma as vértices. Vale fazer adição utilizando as seguintes regras. Cada cubo equivale a uma unidade. Já cada barra vale uma dezena, ou seja, vale dez. Já a centena surgiu com o conjunto de dez barras formando cem, ou seja, uma centena. A referência bibliográfica desta aula está com o apoio da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Por hoje é só e até mais.